Escutem colores, então, hoje a gente vem com algumas notícias boas, algumas ruins, né, como é naturalmente. A primeira notícia boa é falar sobre a renovação do Bruno Alves. Bruno Alves tinha contrato até 2020 com o São Paulo, o São Paulo acendeu o contrato até 2023, no meio de 2023. Ele continua como jogador de São Paulo, o Bruno Alves, a gente sabe o jogador que ele é, a gente sabe que ele é aquele jogador sem mídia, aquele zagueiro que chega firme, aquele bom zagueiro, aquele zagueiro que agrega muito, diferente de muitos zagueiros que passaram pelo São Paulo. Ele é aquele zagueiro que hoje a torcida clama por ele, hoje ele é um dos melhores zagueiros do elenco, se não o melhor, junto ao Arboleda. Outra notícia também sobre a zagueiro, pra gente não fugir muito do assunto, a gente vai ter a entrada do Valsi, domingo, contra o Fortaleiro de Titular, porque o Anderson Martins sentiu dores, não treinou, não treinou essa semana, então o Valsi vai entrar como titular. A outra, que é a parte ruim disso tudo, é que o Pato, o Pato não vai poder jogar, o Pato depois é aquilo que todo mundo sabe que aconteceu no domingo, contra o Flamengo, aquela chegada do Thaler, no Pato, o Pato sentiu, foi visto nos exames que teve um ligamento ali, agora eu não lembro qual o nome, certo, um local, mas o Pato está parando essa partida, ainda não sabe, o Kuka não falou, ainda quando ele deve voltar, ainda não foi falado quando ele deve voltar, mas ele já tirou aquele negócio do pescoço, que você coloca quando você tem um problema, normalmente quando você tem torcicolo, o Pato está fora dessa partida. E uma coisa que está sendo falada bastante essa semana, eu gostaria de comentar, fazer uma análise rápida sobre, é sobre o Antony, muitos torcedores estão falando sobre o Antony, hoje o próprio Caio Ribeiro da Globo falou, se o São Paulo vendeu o Antony tem que fechar as portas, porque é uma vergonha vender o Antony também, acredito que é uma vergonha vender o Antony, mas não, acredito que o Antony não será vendido nesse momento, não nessa janela de transferência do meio do ano que abre para a Europa, acredito que o Antony fica até o fim do ano, acredito que o São Paulo vai conseguir segurar o Antony, por ele ser um jogador jovem, não deve ir tão rápido a Europa, o São Paulo tem a provável saída do Arboleda para fechar ali as contas, ver como que vai ficar, mas sim, é necessário. Falando sobre isso, só para eu dar uma pitadinha rápida sobre isso, para concluir, o Antony, não só o Antony, como jogadores jovens, Lisiero, Luan, os outros jogadores, o próprio Vals que subiu agora, o próprio Antony, o Toró, são os jogadores para a sobrevivência do São Paulo, o São Paulo precisa vender para sobreviver, por quê? Porque o São Paulo, hoje, você não ganha tanto quanto com patrocínio, você não ganha tanto com estádio, então, o peso maior, quando você fecha as contas lá no final do ano, são as vendas dos jogadores. É sim necessário. Agora, qual o erro da diretoria? O erro da diretoria é contratar Treves, é contratar Juscelay, que hoje está no banco, é contratar Nenê e depois, entre aspas, descartar. Tem tantas mudanças de técnicas, por exemplo, o Aguirre pede o Nenê, é um exemplo, o Aguirre pede o Juscelay, aí quem pediu o Juscelay foi o Rogério Saini, que também foi demitido. Aí, o Aguirre pede o Bruno Pérez, aí o que acontece? Você demite o Aguirre, aí você fica com o Bruno Pérez, quando você contrata um próximo treinador, o próximo treinador não quer ele, o próximo treinador não quer o Nenê, aí você continua com o Bruno Pérez, você continua com o Nenê, mas você tem que fazer alguma coisa. Aí, ponto. O que você tem que fazer? Você tem que vender, é a melhor coisa, mas aí não tem clubes que querem contratar, clubes que não querem bancar o salário, por exemplo, do Nenê, que não tem condição, que é o caso do Fortaleza. Aí o que acontece? Ele fica no banco da sua equipe. Esse é o processo ruim que o São Paulo faz. Não é ruim vender jogadores jovens, que é normal, ainda mais para o futebol, o europeu, o futebol europeu, ele chama muito jogadores do Brasil. Então é normal você vender. Agora, fazer esse tipo de gestão é ruim, e é ruim para o São Paulo. É ruim para as finanças do clube. Aí depois é obrigação. É obrigação, tá? Não é necessário, não faz parte. É obrigado a fazer as vendas, tá bom? É só isso. Mas eu acredito, pelo menos pelas palavras do Raí, que o Antony deve ficar até o fim do ano, tá bom? Deixa seu like aí no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, e São Paulo sempre, cara. São Paulo é acima de tudo, acima de todos, e tamo junto, é nóis, nação. Então, vamos lá.